Não é nada fácil ter a mente aberta num mundo de pensamentos empedrados e verdades incontestáveis. Pessoas de mente aberta, em geral, são confundidas com ingênuas, volúveis, problemáticas, quando não, doidas. Metamorfoses ambulantes que não enxergam a vida como um conjunto harmonioso de certezas, e sim, como um amontoado, perigosas possibilidades não comprovadas. Mas basta prestar atenção para perceber que elas gostam mesmo de pensar com a própria cabeça, de tirar as próprias conclusões. Quem tem a mente aberta, paga um preço alto por não aceitar imposições de ideias nem ideologias. São julgadas por se recusarem a acompanhar a manada humana em sua trajetória previsível e destituída de aventura. Dá para entender por que elas incomodam. A segurança das mentes encaixotadas está em suas certezas. E quem as questiona, naturalmente, é um inimigo a ser combatido. Não é mesmo fácil conviver com alguém que pensa livremente enquanto você vive sufocado por um mar de clichês, preconceitos e frases feitas. Quem tem certeza absoluta sobre o que é certo e o que é errado, fica perplexo com pessoas que não têm vergonha nem medo de mudar. Quem é escravo de suas próprias convicções não encontra lógica na negação dos dogmas. Como convencer a pessoa com opiniões irrevogáveis de que suas crenças não são a pura expressão da realidade, mas apenas uma entre tantas visões de mundo? Como explicar a quem tem o pensamento empedrado que questionário estabelecido não é uma ameaça, mas um saudável exercício de reflexão? Ter a mente aberta é mesmo para poucos. Disposição para enfrentar a insegurança e a torcida contra. De viver sua própria vida e não a dos outros. De pensar criativamente mesmo quando tudo e todos clamam pelo porto seguro dos clichês. Pessoas de mente aberta são tolerantes com opiniões diferentes das suas, o que não significa que têm sangue de barata. Que aceitam tudo. Que gostam de tudo. Ter a mente aberta significa reconhecer a importância dos opostos, do conflito de ideias. Porque sem conflito não existe reflexão. E sem reflexão não precisaríamos de mentes abertas ou fechadas. E sem conflito não existe. Legenda Adriana Zanotto